O outro das oito, né? Aham. Aê! Isso aí, meu velho. Muito obrigado, senhor. Olha o que ele fez lá. Ele nem sabe que eu tô gravando, pô. Nossa, velho. Ah, voltou ainda? Voltou pra me bater? Ah, que legal. Bujo! Oh, Bujo! Ele ficou no acostamento só pra me bater. Bloqueio e homem. Beleza, velho. 39, 7474. Eu vou reportar ele agora. Não, depois eu reporto ele. Não, depois eu vi. Não, depois eu vi. Não, depois eu vi. Não, depois eu vi. Aham. Aham. Obrigado.